Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia Aqui pela TV Augusto Urgente Estamos no Rancho Merentinha, viu Al? Nesse dia especial, dia das mamães E olha só que família linda Curtindo esse dia tão especial Fala com essa lindona aqui Então lindona, que maravilha, né? Tá unida aqui com a família É mesmo Vem cá, quem é seu pai desses dois gatão ali? Nenhum dos dois Ah, nenhum, é seus avós, não? Não Aquele é meu tio e aquele dali é conhecido Ah, conhecido, né? Vou pegar esse conhecido na estante Vem cá lindona, tudo bom? Como é seu nome, linda? Vem cá, esse desconhecido aí é o seu? Ah, vou pegar o desconhecido dela, viu Al? Eita, tá parecendo um aeroporto dois de julho, ó Então lindão, que maravilha, né? Nesse dia especial, dia da mamãe E você aqui curtindo com a família Com certeza Vem cá, você é de onde, lindo? Eu moro em Caen De Caen, né? É verdade, você gosta de um peixinho, né? Vem cá, você começa a comer por onde? Pelo rabo ou a cabeça? Pelo rabo mesmo Sério? Que maravilha, viu? Que maravilha, viu? Tudo bom? Tudo bom? E aí, alguém já pisou em você? Você com essa roupa aí? Agora eu gostei do cocó dessas, viu Al? Vem cá lindona, qual é o estilo desse cocó? É o cocó? Antigamente, cocó era da cabeça Não era o cascudo Olha que menininha linda Fala com essa princesa aqui Oi, lindinha Oi, lindinha, tudo bom? Como é seu nome, linda? Bianca Bianca? Você é linda, sabia? Eu acho que puxou o pai Coisa mais linda Eu vou pegar papai, viu? Eu acho que ela deixa Então, lindão, que maravilha, né? Esse dia é dia das mães E você comemorando aqui ao lado Sua esposa E sua filhinha linda Sei Eu quei comemorando Você é de onde, lindo? São Paulo Ela é paulista Ela é baiana, é paulista? É alemã Alemã? É mentira Ela tá quase pra gaúcha, né? A mineira Essa se ela se é devagarinho Vou saber dela aqui Vim dizer Que as mineiras, né? Gostam de um paulista Gostam de um baiano E você foi buscar longe, né, linda? Apesar que de Minas pra São Paulo É mais perto, né? Pertinho Pertinho Vem cá Quem é mais devagarinho? Você? A mineira, a paulista? Paulista É devagar, né? É devagar Que maravilha, né, linda? Parabéns Feliz dia da mãe pra você, tá? Obrigada Ai, que mineirinha linda Viu, El? Eita, será que você? Vou encostar, viu, nesse menino Ele tá solteiro, não tá? Então, lindão, que maravilha É casado? Ai, que dó Então, que maravilha, né? Dia das mães Você aqui curtindo com a família Minha mãe Essa sua mãe é linda, sabia? Ai, que maravilha Cadê sua esposa? Tá com a mãe dela Ela tá com a mãe dela Dividiu hoje, né? Ai, é bom curtir o lado da mamãe, né? Pelo menos hoje, né? Que os outros dias vem com ela Parabéns, viu, lindinho? Coisa linda, seu filho Viu, mulher? Gente, esse homem tá solteiro aqui? Você tá com quem, lindo? Tô com a minha vé Ah, você tá com a sua vé Que tal essa novinha aqui? Beleza pura Então, que maravilha, né? Hoje é o dia da mamãe E o senhor trouxe a família toda E a sua esposa Toda, a família toda Muito bem Como é o seu nome, lindo? De filho a neto a genro e nore Meu nome é Elzo Conhecido por Dega Dega? É O senhor tinha uma Dega, não? Não, nunca tive, não Mais um dia vai ter uma Degada Vai ter, sim Que maravilha, esse é o Dega, viu, Al? Ai, como meu coração dói, viu? Júnior e o federal dele Tá ao lado da federal Da mamãe dele A coisa mais linda Minha ex-sogra Viu, Al? Então, Júnior, que maravilha, né? Sair da cidade Pra vir um canto desse, né? Tá ao lado da sua dama Essa coisa mais linda Minha ex-sogra Eu vou substituir dama Por meu tudo, viu? Eu sempre me refiro a ela Dessa forma aí Tenho três filhas, né? Trilogia Michelle, Gabriela e Sofia Mas amanhã tá um degrau acima Com certeza, né? E hoje você tirou o dia especial Só pra ela Com certeza absoluta Esqueci Flamengo Esqueci o Jacobina Hoje é o dia das mães É o dia de minha mãe, Meri Lúcia E ela merece tudo, viu? Assim como você Ela é seu tudo Você também já foi meu tudo Isso aí eu não lembro, não Mas como é o passado A gente releva algumas coisas Viu? Vamos deixar pra lá É verdade, viu? Falar com essa linda aqui Viu, Al? Então, lindona Que maravilha Esse dia especial Ao lado do seu filhão especial Né, linda? Com certeza É um filho especial Com letras maiúsculas É verdade Que pense no maiúsculo grande É É você quem diz Eu não sei saber Ela sabe que eu conheço, Al Meu Deus do céu Olha pra aquele menino ali Vou pegar ele, viu? Eu não sei de quem é Vixe mulher É sua sogra É sua mãe, lindinho? Minha mãe, rapaz Ah, sim Lindo, né? Então, que maravilha Tá hoje aqui Comemorando esse dia especial Dia das mães Com certeza Casado, solteiro, enrolado Sou casado Muito Cadê? Que é essa? Hã? Não, aqui é minha irmã, pai É sua irmã? Ah, sim Então eu posso encostar mais, né? Não, minha mulher Tá vigiando Deixa ela vigiar Viu, Alindona Como é que tá com um irmão lindo desse? A paquera é grande, né? Demais Lindo e maravilhoso Verdade, ó Todos rebrudos ele Vou pegar a mamãe, né? Quem sabe eu não conquiste E um dia vai ser minha sogra Então, Alindona Que maravilha Tá ao lado dos filhos Curtindo esse seu dia especial É uma maravilha Porque filho é uma bênção E eu agradeço A presença deles dois ainda Comigo Muito bem, viu? É, então olha só Que homem lindo, viu? Vou entrar aqui no meio deles Né? É a família toda aqui unida Né, Lindona Nesse dia tão especial Pois a minha ali, ó Lindona ali Que me deu aquele neto maravilhoso Sério? Sério Aqui é todo mundo assim, ó Coraçãozinho colado Colado, né? Deixa eu colar nele, Lindão Aí Então, Lindão Pode colar que você tá bem acompanhado É verdade Então, que maravilha Nessa família linda Curtindo aqui esse dia especial Esse lugar é bom demais, rapaz Isso aqui é maravilhoso O pessoal descobriu isso aqui Vai encher de gente aqui De Jacobina Isso aqui é bom demais, viu? Maravilhoso isso aqui Muito bem Olha, eu já peguei seu Dega Onde tem Dega Aqui é quem? Deguinha? Aqui é Helena Helena, né, Dona Helena? Que maravilha Eu peguei o Dega Agora fala com a Helena Agora o Dega tá firme e forte ainda Ah, minha filha Eu tenho três anos Tá firme e forte Muito bem Parabéns pra senhora Mãe, avó Curtindo aqui ao lado Minha avó, minha filha Eu tenho cinco bisnetos Sério? Eu tenho bisnetos dez anos Eita, que benção, né? É uma maravilha Família é a coisa mais importante da vida da gente É verdade É, meus filhos tão longe, viu? Meus filhos tão em São Paulo É verdade É paulista? É só terapolitano Vai pegar o armorenona assim, né, Lindão? É claro Então que maravilha Estar aqui ao lado da família Curtindo esse dia tão especial Tem que estar, né? A mãe aí É sua mãe? É Isso aqui é a sua irmã Ai, tá boa Ela tá boa demais, não tá? E aí, casado, solteiro, enrolado? Casado Sério? Ai, que dó, viu? Que pena Então vai passando pra mim deixar Agora que bigode lindo, Al Gente Esse é o garanhão da família Já me pegou no colo, já? Já peguei Já me pegou no colo Aqui é o filho de Robson? É Meu Deus, já foi meu ex-enteado, viu? Que eu já peguei seu pai Adoro, que bom Olha só Olha só Antes eu pegar ele Pra gente experimentar a sandália Chegar assim pra medir Né, Lalidão? Ai, adoro Que maravilha, você cresceu, viu? Amém Ô, Glória Que tamanho Não é só assim não, viu? Dos pés à cabeça É Pense no... Vem cá É da família dos Pinto? É? Parece com o Mário Pinto Vou saber se ele é Pinto Da família dos Pinto É dos rios Então vou pular nessa lagoa Meu Deus do céu Pensava que você era irmão de Márcio Pinto Tudo bom, lindo? Ah, não, tranquilo, de boa E aí, qual a família curtindo aqui esse dia tão especial? Cunhado de Robson Filho de Dega Então você quebeu o cunhado, né? O Robson Eu sou pro tempo da sandália Trabalho na Casa Esporte ainda Era gerente Você é irmão de bolo? De bolo Não, de bolo não Da Casa Esporte de Deda Ah, de Deda Contabilidade É verdade Eu lembro Eu entrei na vida de Robson Através de Tião Dantas Rapaz Eu era mocinha quando eu comecei Eu comecei fazendo bola Exatamente Eu lembro disso É verdade Que bom, viu? Pegar você aqui Muito tempo depois Olha, eu vou finalizar aqui no meio desse homem Que eu gostei dessa corrente no braço dele Uai Ele é bem É seu pai? Gritaram ali Tudo bom, lindão? Tudo Como é o nome disso? Eu sei lá como é o nome disso É o Rosário, né? É o Rosário, né? Você é da família dos Rosa? Não Por que tem abduto do Minha Liza tanto desse jeito? Eu gosto de pegar Agora arrombou, homem Então você entrou na família Ah, eu vou finalizar aqui no meio dessa família linda, maravilhosa, né? E com as imagens de Augusto Silva Luísa Tomei Para a TV Augusto Urgente Música 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 Legenda Adriana Zanotto